Boa tarde a todos, estamos aqui na Avenida Carlos de Marigüela, esquina com Rua 1 e a equipe da Lei Seca, em conjunto com a Polícia Militar, a Secretaria de Governo e o DETRAN está realizando aqui a Operação Lei Seca e o seu Alfredo acabou de passar pelo Soprou Etilômetro e está tudo liberado, não é isso? Graças a Deus, há nove anos que eu não bebo nada, nem Coca-Cola então, fico muito contente de ver essa operação aqui porque nós precisamos de fiscalização, porque tem muita gente dirigindo bêbada por aqui e causando acidente, parabéns a todos Parabéns ao senhor, só está sendo chamado ali para liberar seu documento Não pode parar não, espera um pouquinho, não pode parar não, só picou e parei Agora vai, vai, se você parar, para João Enche o mão Força, vai, força Força, vai, 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 vai Estamos aqui na Avenida Carlos Mariguela, esquina Corrua 1, em frente ao Posto Golfinho juntamente com a Polícia Militar, a Secretaria de Governo e o DETRAN Então as pessoas que estão sendo paradas aqui, estão fazendo algum teste aqui do etilômetro As pessoas que estão com algum teor de álcool, vão ficar apreendidas aqui de passar de 0.04 Foram apreendidas também alguns carros, algumas motos, algumas pessoas sem capacete algumas pessoas com documento atrasado e algumas pessoas sem documento Eles estão aqui das 17 horas até as 22 horas E outros dias eles vão aparecer por aqui novamente Só não sabemos o local Então pessoal, é bom vocês andarem em dia com os documentos com os carros e com os capacetes para evitarem acidente Aqui Vera Lúcia da TV Itaipu a sua imagem de Beto Vídeo E aí E aí Obrigado.